Olá, a partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet que é realizado em parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui conhecemos a ciência que é produzida no Nordeste brasileiro. Confira algumas das pesquisas de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba usam tecnologia 3D para auxiliar a realização de cirurgias ortopédicas. Você vai ver também que cientistas da Universidade Federal de Sergipe estudam as propriedades químicas dos exoplanetas. E ainda, um produto promete aumentar a durabilidade de frutas e verduras. Começamos o nosso Univerciência de hoje com essa excelente notícia. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, estão usando tecnologia 3D para auxiliar em cirurgias ortopédicas. Eles conseguem projetar em tamanho real o osso do paciente para que o médico tenha a noção exata sobre o que fazer no momento da cirurgia. A tecnologia deve garantir melhores resultados para os pacientes e ainda economia para o SUS. O processo todo é considerado um processo digital. Então, a gente tem desde a aquisição da imagem até um arquivo manufaturado, confeccionado em mãos, um processo físico. Então, a gente primeiro segue através de um tomógrafo, que a gente segue protocolos da Icon de imagens médicas. Então, a partir daí, faça todo o processo de limpeza da imagem, a segmentação óssea, o foco, a concentração em si do caso cirúrgico, onde está a fratura propriamente dita. A partir da geometria, a anatomia óssea do próprio paciente diretamente, a gente faz a confecção em softices específicos de engenharia, onde eu tenho a dimensão, o dimensionamento exato da precisão, que a gente precisa dar essa segurança ao cirurgião, que ele tenha segurança na parte de colocação dos parafusos ortopédicos. Então, é uma guia para segmentar, então, colocar a parte exata dos parafusos ósseos para a colocação dessa placa ortopédica. A partir da confecção dessa guia digitalmente, a gente vai para a confecção, ela propriamente dita em estado físico. Então, a gente utiliza a manufatura aditiva, conhecida como a impressão 3D, para a fabricação. A gente pode até simular virtualmente essa cirurgia, antes mesmo de confeccionar a guia e antes mesmo de fazer a própria cirurgia. A confecção desse guia representa uma maior precisão cirúrgica, uma maior segurança intraoperatória. O que a gente consegue é prever certos imprevistos intraoperatórios que poderiam acontecer. A gente tem uma certa previsão e uma certa resolução. Você tem opções de resolução caso o processo inicial, a planificação inicial falhe. Então, você entrar tendo realizado previamente uma cirurgia planificada virtualmente, lhe dá mais segurança e lhe tira certas dúvidas que poderiam ocorrer intraoperatoriamente e que isso retrasaria ainda mais a sua cirurgia. O guia cirúrgico, ele vem dar uma perspectiva maior aos cirurgiões, principalmente do SUS, que é o nosso foco de aplicação, para que melhore a precisão cirúrgica, diminua o tempo de cirurgia, então deixando que essa cirurgia fique otimizada e assim diminuindo os recursos utilizados durante todo um procedimento cirúrgico. Então, com isso, nós temos ganhos tanto para o paciente quanto para o cirurgião. O uso de guias de cirurgia no SUS, ele é pioneiro no nosso estado e também no Nordeste, talvez até no Brasil inteiro, utilizando essa tecnologia que utiliza tanto a parte médica quanto a parte de engenharia, que é desenvolvida no nosso laboratório de tecnologias 3D, para dar esse apoio aos cirurgiões ortopédicos. A gente está focando essa parte de guia de cirurgia em cirurgias ortopédicas para o paciente do SUS. Então, nem no particular é oferecido esse tipo de cirurgia, utilizando guias de cirurgia. O paciente, ele já é uma pessoa que está num momento de fragilidade emocional, ele não tem ideia do que é a cirurgia em si e quando ele chega até a gente, geralmente, pacientes traumáticos, já vem todo um contexto de trauma, não só da fratura, como um contexto de trauma psicológico de todo o processo que ele passou. Então, quando a gente transmite ao paciente que vamos realizar uma cirurgia com um índice de precisão muito alto, conseguindo assim diminuir os riscos de sequelas pós-operatório, isso já transmite mais confiança ao paciente. E quando você mostra para aquilo ali, com um biomodelo em tamanho real, explicando o que é aquele osso, como deveria estar e como ele está agora, o paciente tem uma melhor compreensão da sua cirurgia, entra mais confiante. Isso ajuda também no pós-operatório desse paciente, porque ele tem melhor entendimento da sua cirurgia, do que foi realizado, e sai mais seguro e mais confiante na relação médico-paciente. Esse paciente vai ter um pós-operatório mais sadio, vai se recuperar melhor, tendo um retorno mais rápido ao seu trabalho, também reduzindo a questão dos pedidos do INSS desses pacientes, tendo um retorno mais rápido à sociedade e ao seu ambiente de trabalho como um todo. Quando eu consigo dar mais precisão à minha cirurgia, eu diminuo o tempo cirúrgico, eu diminuo o risco de complicações pós-operatória, e eu consigo uma melhor recuperação desse paciente pós-operatório. Então, tudo isso é como você falou, reduções de custos para o nosso sistema de saúde público, que já é tão fragilizado e tão deficitado. Então, eu conseguindo essa economia para o sistema de saúde público, que eu posso extrapolar aqueles gastos extras a outros programas e a outras necessidades do nosso sistema de saúde público. Hoje, a nossa maior barreira é conseguir mais casos para que a gente some aos que já foram feitos no laboratório, para que assim a gente comprove a eficiência e eficácia do nosso método no SUS. Então, nós hoje fazemos casos no Hospital de Trauma de João Pessoa e também de Campina Grande, onde nós temos uma unidade incubada dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande do Laboratório de Tecnologias 3D, onde a gente tem essa relação rápida com os cirurgiões. Então, a gente está lá esperando esses casos para que a gente faça em conjunto e beneficie o maior número de pacientes do SUS possível. Então, nós estamos lá dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande, mas podemos receber de qualquer hospital público do nosso estado e também de outros estados. Então, é só nos procurar e a gente disponibiliza sem nenhum custo para os pacientes do SUS. Quem ganha é exatamente o paciente. Então, o paciente vai ter uma melhora, um ganho considerável, mas sempre por trás, sempre ter uma equipe bem maior, bem maior trabalhando nessa guia, nesse caso real. Uma pesquisa que contribui muito para a medicina e a qualidade de vida de todos. E depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de cientistas da Universidade Federal de Sergipe que estudam as propriedades químicas dos exoplanetas. E vem da ciência mais uma solução para o meio ambiente. A biomassa é todo material que contém a energia química em seu interior. Pode ser extraída de qualquer tipo de vegetação e árvore, lixo orgânico, resíduos agroindustriais e dejetos de animais. Visando alternativas sustentáveis na geração de energia, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolvem técnicas para o aproveitamento energético a partir da biomassa. Os estudos incluem a produção de um bioóleo, extraído de produtos naturais. A poluição do ar provocada pela queima de combustíveis fósseis ainda é uma grande problemática em todo o mundo. Visando alternativas sustentáveis, o grupo de pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Ambiental da UFRN desenvolve estudos que envolvem o aproveitamento energético da biomassa e geração de bioprodutos. É uma área que está em bastante ascensão e o que nós fazemos é seleção de algumas biomassas potenciais para a área de bioenergia. Então, a gente seleciona biomassa e caracteriza e a partir do potencial energético de cada uma delas e que cada uma tem a entregar, a gente seleciona alguns processos específicos. E aqui no laboratório, a gente trabalha mais especificamente na área de pirólise e pirólise catalítica. A pirólise é um processo, como o próprio nome já diz, um processo de decomposição, um processo de quebra a partir da temperatura. E com essa quebra desse material, a gente tem aí um TO de voláteis que pode ser condensado e obter um bioóleo. E esse bioóleo, ele é rico em vários tipos de compostos que a gente pode passar por um processo de refino e obter uma biogasolina, um biodiesel e vários outros energéticos. O grupo é um grupo bastante reconhecido no Brasil na área de catálise. Então, a gente sintetiza alguns materiais com esse objetivo de transformar essa biomassa em um vetor energético, um biocombustível, um bioóleo com potencial entregue aí para o mercado. E aqui no Brasil tem vários tipos de biomassa. Especificamente aqui no grupo, a gente se interessa por alguns resíduos lignocelulógicos. O que são isso? São esses materiais que são processados, como a coroa do abacaxi, como os restos culturais de algodão, aquelas sobras agroindustriais e agrícolas que não teriam fim destinado, um fim específico. A gente traz aqui para o laboratório, faz uma pré-seleção, faz uma caracterização inicial para avaliar o potencial de umidade, de cinza, de teor de voláteis. E a partir dessas análises de caracterização, a gente avalia se essa biomassa é indicada para um processo de pirólise, para um processo de combustão, para um processo de gasificação, e assim a pesquisa segue. Aqui é um exemplo de biomassa, o eucalipto, muito utilizado aí na indústria do papel e salve rosa. E quando a gente submete essa amostra a um processo de pirólise, a gente obtém esse óleo, que a gente chama de bioóleo. Então, o bioóleo é o produto líquido da pirólise. Então, quando o material é pirólisado, ele é submetido a uma temperatura conhecida, num processo fechado, na ausência do oxigênio, aqueles vapores que se formam a partir do processo de degradação do material, ele precisa ser condensado. E quando a gente condensa esse material, a gente obtém esse bioóleo, que tem uma característica de um óleo pesado, um óleo cru. Então, ele tem um cheiro bem característico de madeira defumada, e é um óleo bruto, que deve ser submetido a um processo de refino. E aí são várias as tecnologias de obtenção de bioprodutos ou biocombustíveis a partir desse material, né? A gente pode submeter ele a um craqueamento térmico catalítico, a gente pode submeter a vários outros processos, e a partir daqui tirar derivados, destilados como gasolina, biodiesel. Então, essas tecnologias aí, elas estão em ascensão para obter desse material bruto, que parece um petróleo, mas não é, é um óleo de origem vegetal, do processo de pirólise, vários materiais com maior valor agregado. O estudo de biomassa, ele viabiliza aí várias frentes, né? Principalmente quando a gente fala de geração de energia distribuída. Então, é muito importante a gente aproveitar as fontes energéticas no local onde ela está disponível. Então, uma vez que a gente tem aí um grande produtor agrícola, que gere um resíduo agrícola, ligno-celulógico, que gere um resíduo, um material que para ele é um resíduo, né? E esse material, ele possa ser aplicado, por exemplo, em uma grande indústria de polpa de fruta, por exemplo, que gera ali vários tipos de casca de vegetal, de resíduos ligno-celulógicos. Então, o aproveitamento energético daqueles resíduos no local, ele acaba sendo muito importante. E o estudo da biomassa, a formação de recursos humanos nessa área, ela vai fomentar aí vários empregos nessa linha, né? De aproveitamento energético de biomassa. Música Existem muitas perguntas relacionadas à astrofísica. Uma das mais comuns é sobre quando ou se será possível encontrar um planeta similar à Terra no qual possamos viver. Na Universidade Federal de Sergipe, trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Física estudam as propriedades químicas dos exoplanetas, que orbitam estrelas pertencentes a um sistema planetário diferente do nosso. A investigação pode ajudar a trazer estas e outras respostas relacionadas ao nosso universo. Música Dentro do nosso curso da astrofísica, eu trabalho com diferentes campos da astronomia. Desde estrelas, exoplanetas e uma gama de diferentes processos físicos e químicos que ocorrem nas estrelas. Mais especificamente, eu trabalho com a caracterização química de estrelas. Esse é o meu principal objeto de pesquisa. E dentro dessa caracterização química de estrelas, a gente consegue abordar, consegue responder diferentes perguntas astrofísicas que a gente tem na atualidade. Uma das principais perguntas que a gente tem hoje em dia, né, é que quando que a gente vai encontrar um planeta que é de fato similar à nossa Terra. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa é fazer uma caracterização, estudar as propriedades químicas de exoplanetas. E a gente consegue fazer essa caracterização desses exoplanetas a partir do estudo da sua estrela-mãe. Através de um método que a gente chama de espectroscopia, a gente observa as estrelas com telescópio e obtém o espectro delas. A partir desse espectro, a gente consegue estudar as propriedades químicas dos objetos. E aí, no nosso caso, a gente estuda as propriedades químicas das estrelas. E esse mesmo processo serve para galáxias, para asteroides, para diferentes objetos celestes. É muito difícil para a gente observar diretamente esses exoplanetas com a tecnologia que a gente tem atualmente. Então, a forma mais fácil de a gente conseguir entender as propriedades químicas desses exoplanetas é estudando as propriedades químicas da sua estrela-mãe. Então, a gente observa as suas estrelas-mães, a gente faz esse estudo físico e químico dessas estrelas-mães e a gente parte do pressuposto que tanto a estrela quanto o planeta, eles nasceram a partir do mesmo componente, a partir da mesma nuvem molecular que nós definimos. E a partir desse estudo, a gente infere que as propriedades químicas das estrelas são iguais às propriedades químicas dos exoplanetas. E se a gente conhece também as propriedades químicas daquele exoplaneta, a gente consegue inferir quais são os principais componentes que tem naquele planeta, se ele for rochoso. Por exemplo, a gente consegue dizer quais são os principais minerais que estão presentes naquele planeta. No caso da Terra, os minerais mais abundantes são minerais à base de magnésio, como olevina e alguns outros. Então a gente procura esses mesmos indícios nesses outros planetas para conseguir dizer algum dia se aquele planeta pode ser um planeta muito parecido com a Terra ou não. Um dos primeiros estudos que a gente fez, eu e o meu grupo de pesquisa, a gente verificou que existe um exoplaneta próximo da gente, que é um exoplaneta que se chama ROIS 128b, ele é um do segundo ou terceiro exoplaneta mais próximo de nós, já descoberto até então, e ele é um planeta que possui características muito parecidas com a Terra. Então existe uma boa probabilidade dele de fato ser um potencial, ser uma Terra 2.0, uma nova Terra para a gente no futuro. Mas esses estudos são muito iniciais também, a gente ainda precisa ter mais observações para conseguir entender melhor esses objetos, porque na verdade nós somos poeira de estrelas. Então nós somos o produto dos processos de nucleossíntese que aconteceram nas primeiras estrelas da nossa galáxia, nas primeiras estrelas do universo. Então eu acho que quando a gente conhece um pouco melhor o nosso universo, a nossa galáxia em si, a gente estava conhecendo um pouco mais sobre nós mesmos. E daqui a pouco a gente volta com uma pesquisa que promete aumentar a durabilidade de frutas e verduras e a proteção contra doenças. É depois do intervalo. Imagine um produto que aumente a durabilidade e proteja frutas e verduras de doenças. Esse produto já existe e foi com ele que a Universidade Federal do Ceará garantiu a sua 14ª patente. Confira detalhes dessa invenção. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de mamão, sendo que a comercialização dele é um pouco prejudicada devido a essa dificuldade de manter a vida útil dele por mais tempo para que ele possa ser comercializado tanto internamente como para o mercado externo. O mamão é muito afetado, assim como muitas frutas, por doenças. E a antracnose é uma dessas doenças que acomete o mamão e acomete uma série de frutas. Nós submetemos o projeto ao CNPq, o projeto foi aprovado. Após o projeto ser aprovado, a gente começou a desenvolver o experimento aqui na Universidade Federal do Ceará. Isso com parceria também com a Embrapa, a agroindústria tropical. E no mesmo projeto ainda estava incluída também a Universidade Federal da Paraíba. Esse revestimento é um fluido e que ele é composto por concentrado proteico, derivado do soro do leite, também do óleo de erva doce, cloreto de cálcio e glicerol. Junto, esses componentes aí têm a função de produzir um revestimento que vai auxiliar na proteção e na conservação de frutas e de vegetais. A gente observou que esse revestimento tinha tanto a condição de combater a proliferação do coletótrio, da doença, da antraquinose, como ele também tinha o efeito de tratar. A gente teve que fazer alguns testes para saber a concentração mínima que a gente poderia utilizar, que pudesse tanto conservar o fruto, formar um revestimento mais adequado e também prolongar a vida útil dele. Depois que a gente fez esses testes, foi que a gente fez a aplicação, esse revestimento aí pelo processo de imersão. E, posteriormente, a gente fez o estudo da vida útil dele. A gente desenvolveu o experimento em um laboratório com uma amostragem muito grande de mamão. Simulamos a comercialização dele, o que envolve o armazenamento a uma temperatura refrigerada, que é o que acontece quando os mamões ou frutas vão ser exportadas. Eles ficam em um container para depois serem comercializados. Então, a gente simulou isso daí e obtivemos um resultado muito positivo. O mamão em si, ele sendo armazenado a temperatura ambiente, ele dura em torno de seis, sete dias. Ele refrigerado, sem a utilização de revestimento, a gente teve em torno de treze dias. Mas, quando a gente aplicou o revestimento, a gente observou que ele conseguiu ir até dez dias a mais. Mas, chegando no estágio de maturação, sim, que é o estágio ainda que não chegou ainda completamente naquele estágio ideal para ser consumido. Ou seja, ainda teria alguns dias a mais, né? Para ele poder chegar ao ponto ideal de consumo. Nós submetemos a patente, né? Em 2016. E agora, a gente recebeu a carta patente, né? A patente, ela é caracterizada por ser uma invenção, ser algo inovador. E a utilização de matérias-primas simples, que geram um benefício tão ótimo, né? Tão eficiente para frutas e vegetais. Mas, acredito que a inovação está aí em fazer do simples alguma coisa bastante diferente e inovador. Que a gente quer que esse produto, ele saia dos muros da universidade e vá realmente para o mercado. E vá atender as necessidades da sociedade. O Univecense de hoje vai ficando por aqui. Na próxima edição, a gente vai continuar conhecendo todo o trabalho científico do Nordeste brasileiro. Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau e até lá!